Onde eu salve o oratório Onde eu salve o oratório Onde eu sei namorado Onde eu sei namorado Onde eu salve o oratório Onde eu sei namorado 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 E a minha vida, a palavra nasceu a flor E da flor nasceu, Maria E da flor nasceu, Maria E Maria, o Salvador E a minha vida, a minha vida, a minha vida E a minha vida, a minha vida E a minha vida, a minha vida Bom dia, São Paulo Bom dia, Brasil Um abraço a todos vocês Isso Um abraço pra todo mundo, né, gente? Um abraço a todos vocês Uma roça ainda existe Um ranchinho muito triste Porque não tem morador Um dia um lavador cheio de filho Deixou a roça de milho Pra cidade se mudou Pra cidade se mudou Pensando ser feliz Mas que na roça Deixou a sua paioça Pra morar no arranha céu Mas tudo não passou De um sonho antigo Hoje sem lar, sem abrigo Desenpenha o seu papel E a morena tem saudade da viola E o caboclo tem saudade do sertão E a morena tem saudade da viola E o caboclo tem saudade do sertão O caboclo tem saudade do sertão E o caboclo tem saudade do sertão E o caboclo tem saudade do sertão E a fire na periferia Solitário E a morena tem saudade do sertão E agora nem João E nem Maria Só revoltas Todo dia Na procura do seu chão E aquele rancho triste lá no mar Espera seu filho lá Pra de novo ser feliz A volta pro sertão de um sertanejo É maior que um desejo É viver e ser feliz E a morena tem saudade da viola E o caboclo tem saudade do sertão E a morena tem saudade da viola E o caboclo tem saudade E a morena tem saudade da viola E o caboclo tem saudade do sertão E a morena tem saudade da viola E o caboclo tem saudade do sertão E o caboclo tem saudade do sertanejo